imagrece pela beleza e só.. Ô ô, pêniques monstros sagrados, meu irmão Isso parece seu templo né, isso não faz show no tempo Isso é show universal paraê menores Corbetulco, fala no Londres pra gente chegar Eu sinto muito, Мос бабa aí, você é demais? Só sei que eu senti amor Em pena só eu senti amor O que faço com os planos dos próximos anos Juro que não sei Só sei que eu senti amor Em pena só eu senti amor Fui mais um na sua mão Não sei se por carência ou falta de opção Só sei que eu senti amor Em pena só eu senti amor O que faço com os planos dos próximos anos Juro que não sei Só sei que eu senti amor Em pena só eu senti amor